Rinde a seus cabelos nos ombros caridos Negros com a noite que não tem luar Meus lábios de rosa para mim sorrindo E a doce leiquice nesse teu olhar Índia da pele morena, sua boca pequena eu quero deixar Índia sangue purir Tempo cheio da flor Vem que eu quero te dar Quando eu for embora para bem distante E chegar a hora de dizer que é Deus Ficar nos meus braços só mais um instante Deixa os meus olhos se unirem aos teus E já levarei saudade da felicidade que você me deu E já levarei saudade da tua imagem Sempre por mim do ar Dentro do meu coração Todo meu pai É com a mãe Agora vota os donos da festa, vota Vota, pai, mãe e filha agora Ele sumiu Então é mãe e filha só Cô ele senti com a mãe Então é a mãe que fez A mãe que fez Ah, mãe que chegou Eugênio A mãe que fez Legal Deixando-se